Salve galera, eu sou o Morra Beats e hoje eu vou estar participando do Kik Tak. Iniciou, hein? 1, 2, 3 e foi. Começamos. Lá vai, lá vai o Morra. Aqui é o Morra Beats e hoje eu vou estar participando do Kik Tak. O que é isso? É uma parte que a gente perde um tempo, às vezes é procurando o timbre de samba que a gente quer usar Segui pro doutor, Michel, você sabe que a gente tem algumas manias, né? Que a gente carrega de estúdio A minha é não usar a Quantize Olha a mania que eu tenho, cara Vou mudar a bateria primeiro pra ficar mais fácil Pra visualizar o que eu vou fazer de melodia Perfeito Não vou pôr Normal dinâmica, né, não fica tão quadradão. Normal, 10. Mas adiciona coisas. Use her. Poderoso. Tem um negocinho fora. Seguindo, é. Agora mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto